Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é o Vini e nesse vídeo aqui a gente vai fazer o unboxing desse pacotão aqui recebido do Mercado Livre. Já vamos descobrir o que a gente tem aqui dentro. Galera, se vocês quiserem um produto desses, dê uma olhadinha na descrição do vídeo que vai ter um link para você abrir um documento no Google Doc e lá você vai achar o link para esse produto e para diversos outros que a gente já mostrou unboxing no canal. Vai ter também um segundo link onde vai ter vários produtos que já tiveram unboxing no canal também, só que nesse segundo documento tem também vários produtos que não tiveram unboxing no canal, mas que são promoções bacanas aí que eu encontrei e que eu acho que vocês podem se interessar. De repente aí vocês estão querendo fazer um upgrade no seu PC ou comprar alguma peça nova e esse tipo de coisa vocês vão achar no segundo link. Então dê uma olhadinha em tudo que tiver na descrição aí que vocês vão com certeza achar alguma coisa legal. Beleza? Bom, sem mais delongas, vamos ao unboxing aqui. O cara da transportadora ele já trouxe assim rasgado para mim. Ele falou assim, cara, eu peguei isso aqui agora, acabou de rasgar. Vamos ver se é verdade. Vamos ver se o conteúdo está certinho. Uma coisa que a gente anota aqui é que padrão baixo de transporte. Galera, isso aqui é DVD virgem. DVD virgem. E o vendedor simplesmente colocou nesse envelope, cara. Não botou um papelão em volta e tal. Resultado disso, olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Já veio aberto. Tá, isso é o que dá o cara não colocar envelopes. Colocar no envelope de plástico comum sem proteção nenhuma. Mas aparentemente estourou só um, tá? Ó, acho que não tivemos maiores danos. Porém, vocês estão vendo aqui, um tubo está lacradinho certinho. O segundo tubo também está lacradinho certinho. Só que o terceiro tubo aqui, ele estourou o fundo. Isso condiz com uma pancada onde rasga esse plástico. Porque ele é frágil, né? Então ele rasgou esse plástico e se abriu. Então, aqui ó. Com certeza esse DVD aqui vai pro lixo. Tá? Pode ver que ele está bem ferradinho. Ele provavelmente ficou esfregando ali. Mas talvez seja o único a única perda aqui. Tá? Não. Ó. Esse aqui também ferrou. Então fica aí a dica. Se você é um vendedor do Mercado Livre ou de qualquer outro lugar, você vende DVDs. Cara, esse aqui ferrou também. Valeu. Você vende DVDs. Cara, não faz isso. Poxa, você está enviando um produto que é pesado, porque esses tubos são pesados. O total desse pacote, ele é pesado. Você está enviando assim, cara, coloca numa caixa. Coloca numa caixa de papelão e de preferência bem preso. Com algum papelão em volta, algum enchimento, né? Papelão, isopor, papel picado, qualquer coisa. Jornal amassado. Qualquer coisa para ele não ficar batendo. Mas coloca numa caixinha, cara. Então aqui, ó. São dois discos que foram perdidos aí. Esse aqui está bom. Esse aqui... Não, são três discos. Esse aqui também está ruim. Três discos ruins. Esse aqui está meia boca. Tem também algumas coisinhas ali, ó. Esse aqui está... Tem um negocinho ali embaixo, mas... Esse aqui eu acho que passa. Esse aqui passa. Outro ali passa. Então, chutando baixo aí, três ou quatro discos foram perdidos. Até que é um saldo positivo, mas poderia ter sido 100% evitado esse problema se o vendedor tivesse tomado um único cuidado de colocar numa caixinha de papelão e não no envelope plástico. Bom, fica aí a dica para vocês. Se vocês comprarem e perceberam o negócio assim, cara, você já pode abrir uma reclamação, pegar um reembolso parcial, pegar algum tipo de compensação, né? Porque não é culpa sua. Você fez a sua parte, você comprou o produto, pagou por ele e estava esperando receber e recebeu desse jeito. Isso aqui é descuido do vendedor que enviou errado. Então, ele que tem que arcar com custos e consequências do mau serviço prestado. Beleza? Pessoal, mais uma adiçãozinha no vídeo aqui. Rapidinho, tá? Chegou outro pacote, chegou em outro dia, mas eu preferi incluir no mesmo vídeo dos discos para não ficar muitos vídeos aí para vocês com pouca coisa, tá? Então, aqui dentro nós devemos ter envelopes para guardar os DVDs. Serve, claro, para DVDs, para Blu-ray, qualquer disco que você queira guardar, serve aqui. Então, estou cortando aqui rapidinho para a gente avaliar se veio tudo certo. Aqui nós temos 500 envelopes desse. É porque não havia necessidade disso tudo, mas era assim que o vendedor lá estava vendendo, valia mais a pena. Eu recebi 3 tubos, então são 300, né? Então, aqui veio 200 a mais. São tudo envelopes assim, ó. Envelopes branquinhos. E se você quiser um desse também, também vai ter um link na descrição para você conseguir encontrar esse tipo de produto aqui. Então, assim você guarda individualmente todos os discos. Então, aqui veio vários pacotes, beleza? Então, é isso. Esse foi a nossa adiçãozinha no nosso vídeo do unboxing. Falou? Beleza? Mas, então é isso, galera. Nesse vídeo era isso aqui. O unboxing rapidinho. Fica aí a dica para vocês quiserem também e dos cuidados aí na hora do manuseio. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha ele, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para o YouTube te avisar quando a gente lançar algum vídeo novo. E nesse vídeo a gente encerra por aqui. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Falou! Fui! Fui!